Ser mãe é doar-se, cuidar, amar, muito, commitment, é dar limites com amor, encontrar um equilíbrio entre a vida familiar e a paixão pelo trabalho humanitário, ser um livro de muita resposta que eu não tinha. Estou tentando adicionar, não sempre saber o que fazer, mas sempre saber que isso é o melhor que eu posso fazer com a minha vida. Ser mãe em condições normais já é difícil. Imagino como é difícil para uma mãe refugiada sair do seu bar, da sua terra. Enfrentar os desafios de integração de um novo país com o filho, ou pior ainda, tendo que deixar seus filhos para trás. É inimaginável a dor, o sofrimento, as dificuldades que uma mulher como essa tem que passar. Uma voz e uma mãe, ela arranca coragem e força de onde não tem para cuidar dos seus filhos, para proteger os seus filhos. Se existe uma mulher guerreira no mundo, é essa mulher.